Tá acabando, ó que pena Tudo acaba Mas ainda tem uma Vamos aproveitar essa última, vamos cantar junto Vamos lá, já assim, na sequência Vamos lá? Vamos lá Então isso aqui é uma música do disco passado Do grande Repite Passarol e vai assim Você que já esteve no céu Foi tudo divertido pra você Chega a hora então de provar tudo que existe Tire agora os sapatos, jogue tudo alto Sim, puxão Aprender a andar descalço no mundo de asfalto e sem coração Até que o mundo gire ao seu redor Obrigado de passar, mas estou de saída Tem alguma coisa nova pra fazer? Vamos lá então ter um dia diferente Eu só quero curtir, ficar à toa, viver numa boa E você quer respostas e de provas, músicas novas Até que o mundo gire ao seu redor Vou falar que você não é nada Vou falar que você não tem casa Vou falar que você não merece Se que anda bebendo está perdido E não importa o que você dissesse Você seria desmentido Vou falar que você usa drogas e diz coisas sem sentido Se eu for ligar Vou falar que você não é nada Vou falar que você não merece Se que anda bebendo está perdido E não importa o que você dissesse Se seria desmentido Vou falar que você usa drogas e diz coisas sem sentido Se eu for ligar Se eu for ligar Vou falar que você usa drogas e diz coisas sem sentido Se eu for ligar E não importa o que você dissesse Você seria desmentido Vou falar que você usa drogas e diz coisas sem sentido Vou falar que você usa drogas e diz coisas sem sentido Se eu for ligar Isỗiantic Isỗiantic Valeu galera! Valeu Bahia Capital inicial Esse foi mais um LoSE told 2001 É A O O O O O O Obrigado.